Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Nossa senhora, chegou a bater a cabeça aqui. Eu tô aqui pra mais um vídeo, mas mano, antes de mais nada, deixa muito like, se inscreve no canal que a gente tá rumo aos 19 mil inscritos e a gente tá com um desafio de 20k até dia 1º de agosto que eu vou fazer cosplay do Jujutsu Kays, eu vou pintar o cabelo de rosa, vou fazer toda a barba, mano, fazer a barba, mano. Então é um bagulho que, mano, merece muito, muito like, inscrito e comentário e meu Deus do céu. Mas enfim, hoje a gente tá aqui pra mais um Nerd React, Rap Eu Sou Um Deus 2, Gojo, Omni-Man e Alien X. TK Raps e o beatzinho é do Sidney, mano. Então deixa muito like, valeu, falows e bora pra tela de reactzera. E gente, mais uma vez, deixa muito like, né mano, pelo amor de Deus. Vamos só botar aqui, ajustar a tela e ok, vamos tirar a música aí. Vem cor da rafa. Oh Kratos! Cê é louco, mano. Sire no beat! O que é o bar, este planeta todo. Antes de ter que passar mais um minuto sequer entre esses animais. Deguro High School The good of high school, mano. Que anime. O mundo inteiro temi a mim, meus olhos brilham o cabezinho, se for encontrar minha decisão, meus olhos vão queimar a população, temi a-ha, porque a paz eu tenho o poder, temi a-ha, o capitão do time 7, temi a-ha, porque eu vou por esse céu, amasso cidades como papel, Olha o Hellsing, mano. Um cara sensacional, mano. Kaguya. Olha esse beat, mano. Que isso. Isso. Mano, sensacional. Mano, sensacional. Oh, homem, cara. Eu sou um Deus. Com todo poder, vida ou da atividade, em minha peça, essa saco, funição. Olhe nos olhos, eu sou novo Deus, hoje eu te mando, volta de missão. Olha o teu negócio. Eu sou a morte, eu sou a vida, eu sou um Deus. Nem minha mãe foi forte o bastante, para contra o nascimento do rei. Esses humanos são sócios de noite. Tua cabeça arranquei. Esse poder só trará ruína, quando na mão desses incompetentes. Eu sou a vida, eu sou a vida. Eu sou a vida, eu sou a vida. Ele estávamos a vida. Caraca. ... ... Sim Cripto Caralho Delícia Gente deixa muito like mano Olha o gojo O cara tem que estar mano Sensacional mano Eu sou um Deus Eu sou um Deus Sensacional mano Caralho Olha o TK de homem mesmo mano Sensacional Gente Mano Sidney no beat Cara Sensacional mano Que Música Meu Deus do céu gente O que eu tenho que dizer mano Tá sensacional Bagulho assim é uma obra-prima mano Então obrigado por fazer isso Rap eu sou um Deus 2 Gojo Omni-Man TK Raps com o beatzinho do Sidney Delícia mano Não tinha nem dúvida que seria hit Então vai O link tá na descrição aqui do vídeo do TK Então vai lá já deixa o like E é isso mano Valeu Valeu e fui